Uma música que eu gravei chamada Jesus, não fez muito sucesso, assim, radiofônico, mas foi gravada no CD, um CD que eu gravei pela MK, chamado Milagre. Chama-se Jesus e eu gostaria de apresentar essa música para você hoje. Não há outro nome como o seu, Jesus. Jesus, e não há palavras pra expressar este santo nome singular que eu amo. Não há outro nome como o seu, Jesus. Jesus, e eu me lembro tão sozinho de Deus, mas o teu amor me encontrei. Eu te amo. Se eu vejo o sol brilhar E a beleza do amor Eu me lembro de você Jesus, não há outro nome como o seu, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus.